Olá, meu querido Alfartano. Olá, minha querida Alfartana, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de direitos humanos, hoje com um documento de suma importância, o Pacto de San José da Costa Rica, também conhecido como Convenção, olha aqui, Convenção Americana de Direitos Humanos. Newton, espera aí, esse documento é efetivamente importante para fins de prova? Sem dúvida. Ele é um documento que está lá em praticamente todo o edital que contém a disciplina de direitos humanos. Newton, mas assim, em termos de questões, ele vai permitir que a banca me produza muitas questões? Sem dúvida alguma. Em termos de questões, talvez ele venha a ser tão ou mais importante que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Talvez questões sobre declaração, elas sejam mais vistas em prova de concurso. Porém, as questões sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de San José da Costa Rica são mais difíceis de serem elucidadas. É mais difícil que você encontre a resposta correta numa questão sobre pacto do que em uma questão sobre DUDE, tá ok? No seu material, você tem um pacto na íntegra e ainda tem ali algumas questõezinhas a respeito do que é mais importante nele, tá ok? Newton, ele faz parte do mesmo quadro de proteção que está a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A declaração está naquilo que nós chamamos de Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. O pacto está no Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Newton, como assim? Nós temos o Sistema Global, chamado de ONU-Ziano, porque emana dessa organização criada pós Segunda Guerra Mundial, que é a ONU, enquanto o Pacto de San José da Costa Rica é um pedaço do que é um grande modelo de proteção a esses direitos humanos. Faz parte do Sistema Regional, no caso do Sistema Interamericano. Newton, mas existem outros sistemas regionais? Sim, o europeu, o africano. Ah, Newton, então vem cá. Quer dizer que esse tratado internacional que vessa sobre direitos humanos, que eu posso chamar de pacto ou convenção, ele não vem da ONU, não. Pelo contrário, sabia que ele vem? Ele vem da Organização dos Estados Americanos. Ah, Newton, eu acho que eu já ouvi falar. É a tal da OEA. Quando é que essa OEA foi fundada? Essa OEA foi fundada em 1948, quando foi assinada a Carta da OEA em Bogotá, Colômbia. É claro que depois você vai ver que essa Carta da Organização dos Estados Americanos, ela vai ser emendada por outros protocolos, como, por exemplo, o Protocolo de Buenos Aires, como, por exemplo, o Protocolo de Cartagena, tá ok? Hoje a Organização dos Estados Americanos conta com os 35 Estados Americanos, embora você tenha aí outros membros observadores, como é o caso da própria União Europeia. Então, quem é que vai ter a responsabilidade de puxar para si essa proteção dos direitos humanos em nível regional no que tange às Américas? A Organização dos Estados Americanos é daqui que brota o Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, tá ok? Tranquilo, você tem um pacto aí bonitinho, bonitinho na íntegra. Se você for, por exemplo, para o seu material, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o pacto lá todinho, todo bonitinho, e você vai ver que esse pacto, ele nada mais é do que um documento que, acima de tudo, deve ser lido, tá ok? Nilton, quer dizer que eu tenho que ler tratados internacionais para poder fazer a prova? Claro que sim. Se você pegar, por exemplo, o Pacto Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, você vai ver que no artigo 1º dele você tem assim, pode pegar no seu material que tem, obrigação de respeitar os direitos. Olha o que a gente tem no parágrafo 1º. Os Estados-membros desta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Ou seja, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, a gente já vai encontrar um pouquinho da forma como esse pacto fala da questão da igualdade. E é claro que quando a gente fala de igualdade, a primeira coisa que porventura vem à sua cabeça é, Newton, didaticamente, nós dividimos os direitos humanos historicamente em que? Em dimensões, gerações ou eras do direito. Nós falamos de direitos de primeira, que estão lá ligados ao fator liberdade, direito de segunda, ligados ao fator igualdade, e direitos de terceira, ligadas ao fator fraternidade ou solidariedade. Dentro do pacto de São José da Costa Rica, quais são os direitos mais latentes? Nós falamos principalmente de direitos de primeira geração e dimensão, são direitos ligados à liberdade, direitos civis e políticos, embora você vá ver que a gente não pode falar que ele versa exclusivamente de direitos de primeira geração e dimensão. Quando você estiver conduzindo aí no seu material o pacto de São José da Costa Rica, você vai ver lá no artigo 26 que ele vai tocar nos direitos sociais, econômicos e culturais. Então Newton sai do primeiro, que tem aquela noção de liberdade, e vai lá para o artigo de número o quê? Artigo de número 26. Está lá no capítulo 3 e tem assim, direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, ligados ao fator igualdade, são direitos que você já conhece bem de outros carnavais, de outras áreas do estudo dos direitos humanos. A gente tem assim, desenvolvimento progressivo, os Estados-membros comprometem-se a adotar as providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados-Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Então, questões de prova que falem que o Pacto de São José da Costa Rica só toca em direitos de primeira geração serão questões falsas. Por quê? Porque ele fala que é necessário alavancar, desenvolver os direitos de segunda geração ou dimensão, só que ele não vai apontar quais são esses direitos. Então, muito importante que você lembre aqui do artigo 26, tá ok? Outra coisa que pode muito ser cobrada em prova para você é o processo de incorporação ou o processo de internalização desse Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, é aqui que a gente vai brincar um pouquinho na transformação dele que faz parte do universo dos direitos humanos para o universo dos direitos fundamentais para o universo dos direitos fundamentais. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho desse processo de internalização ou desse processo de incorporação. Portanto, o que a gente vai fazer? Indiscutivelmente, a gente vai bater aonde? A gente vai lá no artigo 5º da Constituição. Saber se ele foi incorporado pelo rito contido no parágrafo 2º ou pelo rito contido no parágrafo 3º, tá ok? Se pelo rito contido no parágrafo 2º quer dizer que foi incorporado antes da emenda constitucional 45 do ano de 2004, que é atualmente o rito válido para os tratados internacionais de maneira geral. Só que com a emenda constitucional 45 de 2004, o que a gente acabou tendo? Um rito específico para tratados internacionais de quê? De direitos humanos. Tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, como o Pato de San José da Costa Rica, ele data do ano de 1969, a gente vai ter um período anterior à própria Constituição de 88. Ah, Newton, mas pelo que eu sei, ele só vai ser ratificado lá no ano de 78. Mas no ano de 78, nós passávamos por um momento muito turbulento. Não só nós, Brasil, como a América Latina como um todo, que é um período de caráter ditatorial, onde os direitos fundamentais não estavam sendo lá muito respeitados. Então, não vai ser em 69, não vai ser em 78, mas vai ser no ano de 1992, que este tratado internacional que versa sobre direitos humanos vai ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Porém, veja bem, a gente tem hoje em dia a emenda constitucional 45 de 2004, que vai dar desde que aprovado pelo rito do artigo 5, parágrafo 3º, o status de emenda constitucional aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Porém, nós temos a aprovação anterior a essa emenda ainda nos ritos antigos, portanto, o Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos vai ser incorporado ao nosso ordenamento como norma supra-legal. Então, eu falo de uma norma supra-legal. Inclusive, você vai ver que esse Pacto de São José da Costa Rica, quando o TANJ, caso você queira vir comigo, vai lá para o artigo 7º desse Pacto de São José da Costa Rica. E o que é que a gente tem lá no 7º? A gente tem o seguinte, o direito à liberdade pessoal. Direito à liberdade pessoal. se você for lá no artigo 7º, dentro desse parágrafo 7 aí, você vai encontrar o quê? Ninguém deve ser detido por dívidas, este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente, expedidos em virtude de inadimplente de obrigação alimentar. Você vai ver que dentro do Pacto de São José da Costa Rica, a gente veda da prisão civil por dívida, salvo no caso de inadimplente de obrigação alimentar. Porém, dentro do nosso texto constitucional, dentro da nossa Carta Magna, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lá no artigo 5º, inciso 67, aquele anterior ao habeas corpus, nós temos a vedação da prisão civil por dívida, porém, com duas exceções. quando falamos do indivíduo que está inadimplente de obrigação alimentar e de infiel depositário. Então, você vai ver que tanto o depositário infiel quanto o indivíduo que está inadimplente de obrigação alimentar poderiam, se analisando somente a letra fria do texto constitucional, sofrer a prisão civil por dívida. Porém, sabendo o quê? Esse Pacto de São José da Costa Rica, que incorporado ao nosso ordenamento jurídico, tem essa força de norma supralegal e que a norma contida nele acaba se tornando mais benéfica do que a norma contida na Constituição Federal, portanto, cai-se por terra a questão da prisão civil por dívida do depositário infiel. Isso é uma questão que não cai em prova. Despenca, portanto, o Pacto de São José da Costa Rica, Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, o Sistema Global é composto pela Declaração e pelos Pactos Civis e Políticos, Sociais e Econômicos e Culturais de 1966, Pacto de São José da Costa Rica do final da década de 60, 1969, ratificado em 1978, quando o Brasil passava por um processo muito turbulento em caráter ditatorial, porque nós tivemos uma ditadura que vai de 64 até 1985, em 78 estávamos vivendo um momento de abertura ali com o governo Geisel, mas ainda era um momento muito ruim, ainda era um momento muito complicado com relação aos direitos humanos e este Pacto de São José da Costa Rica só vai ser incorporado no nosso ordenamento pelo Decreto 678 do ano de 92, não vai estar ainda pelo rito contido no artigo 5º, parágrafo 3º, no que tange a emenda constitucional 45 de 2004, mas vai ser aprovado pelo rito anterior, pelo antigo rito hoje descrito no parágrafo 2º e vai ter a questão de ser um pacto que é adentrado no ordenamento como norma supra legal. Puxa, Newton, é muita informação e eu pensei que era só besteira, mas você já viu que em prova isso pode ser cobrado. O que eu estou fazendo aqui com você é tentando ampliar os horizontes de provas que porventura tragam questões que não venham com a letra da lei, com a letra do pacto, tá ok? Então, por favor, não se assuste com o que você está vendo aqui, embora a gente possa brincar um pouquinho. Geralmente, quando se fala muito de direitos humanos, que quando incorporados são chamados de direitos fundamentais em nosso ordenamento, a gente brinca muito com o artigo 5º, os direitos e deveres individuais e coletivos, a gente brinca muito com aquele caput, né? Todos são iguais perante a lei, aí você tem os direitos raízes, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Então, eu separei aqui os nossos direitos raízes do caput do artigo 5º, certo? E quero que a gente trabalhe a forma como esses direitos raízes estão lá no Pacto de São José da Costa Rica. o mais importante, talvez um dos mais cobrados em prova, é o direito à vida. Até vou botar um aqui, porque muitas vezes confunde o indivíduo. Newton, onde é que está? Está lá no artigo 4º, mas tem uma extensãozinha no artigo 5º, no que tange aquilo que nós chamamos de integridade pessoal. Então, cara, na boa, moça, na boa, do artigo 4º até o artigo 8º, você tem que estar no seu sangue. Sabe por quê? O 4º que versa sobre a vida, ele vai te dar uma informação. Se protege tanto a vida extra-uterina, lhe dando o direito de permanecer vivo e de sua vida não ser retirada por arbitrariedade, quanto a vida intra-uterina, portanto, a vida passa a ser protegida no momento de sua concepção. Está ok? Além de nós termos uma discussão muito interessante sobre a pena de morte. Newton, espera ainda, eu acho que eu lembro, dentro do nosso próprio ordenamento jurídico, o artigo 5º e 6º e 7º, não haverá apenas, aí você tem a linha A de morte, salvo em caso de guerra declarada, portanto, o Brasil tem a possibilidade de aplicação da pena de morte no caso de guerra declarada, como consta no artigo 84, em 6º e 19º, lá nas competências privativas do presidente da república. Mas, Newton, como é que o Brasil, que prevê uma possibilidade, por mais rara e remota que seja, de aplicação de pena de morte, pode ser signatário e ter incorporado um pacto internacional que vessa sobre direitos humanos? Pois é. Deixa eu lhe falar uma coisa. A pena de morte, ela não é vedada pelo pacto de São José da Costa Rica. Newton, como assim? Eu não acredito, isso me pegaria, com certeza. vai lá para o artigo 7º e tem assim, me perdoe, artigo 4º, vamos lá. Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção, ou seja, proteção da vida intrauterina. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, ou seja, garantindo o direito à vida também extrauterina, o direito de você permanecer vivo, e digo mais, entre linhas a gente tem o direito à vida com dignidade, portanto, muito parecido com o que a gente vê no artigo 5º. Mas o parágrafo 2º diz assim, nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, portanto, nos países que ainda não houverem abolido, então não tem uma vedação à pena de morte. O que eu tenho é o fato de, nos países que ainda têm a pena de morte, esta só vai poder ser aplicada ou imposta ao delito mais grave. Você vai ver que a gente não vai aplicá-la àquilo que nós chamamos de delitos ou crimes políticos. Niu, tem isso aí? Tem sim. Você vai ver que lá no 4º, né, artigo 4º, aí o que seria o parágrafo 4º, o ponto 4º, em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos, tá ok? Outra coisa que a gente vai ter, a gente vai ter algumas vedações à aplicação dessa pena de morte. E o que tipo de vedações? Por exemplo, os países que a tenham a abolido, note que o país para ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica não precisa ter abolido a pena de morte. Mas nos países que já a tenham a abolido, fica vedado o seu restabelecimento, tá ok? assim como também a aplicação dessa pena de morte ao que eu chamei de delitos políticos ou como você viu aí, delitos comuns conexos com delitos políticos, tá ok? aos menores de 18 anos, aos maiores de 70 anos e às gestantes. E eu tô, cara, por favor, me diz só uma coisa, não tem como escapar da pena de morte não? Opa, peraí ainda, olha aí no ponto número 6, no parágrafo, inciso 6, como você queira chamar, porque a gente tá falando de um tratado internacional, dependendo de onde você venha a ler, você vai ver uma forma diferente de dispor, né, os pontos desse tratado. Toda pessoa condenada à morte tem o direito a solicitar anistia, indulto ou comutação de pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos, em todos os casos, eu posso, desde que pedido, né, a anistia, o indulto ou a comutação de pena, eles podem ser concedidos. Aí é que tá. durante o momento em que ainda não se tem um parecer definitivo sobre essa anistia, indulto ou a comutação de pena, o que é que vai acontecer? A gente vai congelar a aplicação dessa pena de morte. Não se pode executar a pena de morte enquanto esse pedido estiver pendente de decisão ante autoridades competentes. Ah, Newton, então, peraí ainda, cara, foi muito bom saber que quando se trata de direito à vida, quando se trata de direito à vida, eu tenho a proteção da vida intrauterina, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, e eu não tenho a vedação expressa da pena de morte, porém, eu tenho algumas restrições como a vedação ou o restabelecimento dos países que ela já tenha sido abolida, tá ok? Uma extensão do artigo 5º é a questão da integridade pessoal, uma questão do direito à vida, ou seja, uma extensão do artigo 4º, é o direito à integridade pessoal, porque, querendo ou não, nós temos a questão da vida com dignidade. Aí, no que tange a integridade pessoal, a gente tem assim, toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquico ou moral. Uma outra coisa, ninguém deve ser submetido à tortura, nem apenas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes, ou seja, ninguém será submetido a tratamento desumano, cruel e degradante. Ah, toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. É por isso que nós temos, nos países signatários, principalmente, de tratados internacionais que versam sobre o assunto, o respeito a algumas regras mínimas no tratamento das pessoas em situação de privação de liberdade. Lembrando que nós também temos um documento internacional conhecido como regras de Mandela, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos na própria Constituição Federal algumas formas específicas de tratamento e alguma vedação ou outros tratamentos para a pessoa em situação de privação de liberdade a partir do momento em que nós analisamos. Lá na Constituição Federal, os artigos 5º, o artigo 5º, inciso 46 e 47, no que tange as penas permitidas e as penas vedadas. a forma como você trata estas pessoas em situação de privação de liberdade, inclusive no texto infraconstitucional, como é no caso da LEP, elas são previstas também aqui no Pacto de San José da Costa Rica. Inclusive, você deve notar que nós temos alguns dispositivos que parecem muito com o texto constitucional. Olhem o ponto número 3, a pena não pode passar da pessoa do delinquente, ou seja, a pena não passa da figura do condenado. tal, ok? Se você pegar e ainda quiser trabalhar dentro dos direitos raízes e falar um pouquinho sobre quem? Sobre a liberdade, você vai encontrar, olha a setinha aqui, lá no artigo 6º, uma vedação interessante, porque nós temos a vedação à escravidão. A vedação à escravidão e à servidão. Newton, como assim? Tem assim, ó. Ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão, lá no artigo 6º. E tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidas em todas as suas formas. Então, a gente está falando do tráfico de escravos, a gente tem uma vedação ao tráfico de mulheres. É dentro do artigo 6º que a gente vai encontrar também uma vedação ao trabalho forçado. Ah, Newton, então, peraí, eu acho que eu estou lembrando. Artigo 5º, inciso 47º, não havendo a pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento, cruéis, exatamente. Ah, Newton, mas aí, trabalho forçado, e se eu quiser, por exemplo, colocar a pessoa em condição de privação de liberdade, o preso, há um trabalho a exigir que ele execute determinado trabalho. Você vai ver que a gente vai encontrar o quê? Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para efeitos desse artigo o trabalho ou serviço normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Traz trabalhos ou serviços devem ser executados sobre a vigilância e controle de autoridades públicas e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Ah, Newton, então, peraí, nem tudo que eu considero ser trabalho forçado será trabalho forçado. Concordo. Concordo efetivamente. E só para que nós possamos completar, quando a gente fala lá da segurança, por exemplo, do artigo 5º da Constituição Federal, nós falamos da segurança jurídica e dentro dessa segurança jurídica lá no Pacto de São José da Costa Rica, nós temos o artigo 8º que fala das garantias judiciais. Então é bom que você lembre um pouquinho. Olha o que a gente encontra aí no 8º, certo? Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias dentro de um prazo razoável por um juízo ou um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Nós temos elementos do que seria para nós o devido processo legal. Então é interessante você saber de que forma grande parte desses direitos aqui são trabalhados dentro do Pacto de São José da Costa Rica porque você vai ver que não para só nos exemplos que eu dei. Quando você está estando lá no artigo 5º dentro do direito condicional, você não fala no direito de liberdade, aí fala liberdade de locomoção, liberdade de consciência e crença, liberdade de expressão. Você não lembra desses pontos a serem estudados? Pois é, lá tem também, se você quiser mais exemplos, vem para cá. O artigo 12 que fala da liberdade de consciência e crença, o artigo 3 da liberdade de pensamento ou expressão e aqueles que você conhece muito bem do texto constitucional que despencam nas provas. O artigo 15 que no caso do nosso texto constitucional no artigo 5º inciso 16, se fosse liberdade de locomoção, artigo 5º inciso 15, mas aqui no Pacto de São José da Costa Rica é o artigo 15, o direito à liberdade de reunião e o artigo 16, o direito à liberdade de associação. Só para você ver, vamos dar uma olhada no de reunião. Direito de reunião. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática ao interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem públicas ou a proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Cara, é você comparar com o que você encontra no artigo 5º inciso 16, né? Direito de reunião para fins pacíficos, sem uso de armas, em locais abertos ao público, não necessita de autorização, tem que ter prévio aviso para não frustrar uma outra reunião marcada para, por exemplo, o mesmo local, tá ok? Então a gente faz essas analogias e quando a gente trabalha com essas analogias é necessário que a gente faça o que? Resolva questões. Resolva questões. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Coloca aí. No que diz respeito à força legal da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinale a opção correta. Coloca para mim aqui, por favor. Eu não apagaria a lousa atrás de mim? Por quê? Porque grande parte das respostas de nossas questões estarão aonde? Na própria lousa, tá ok? Então me perdoem, deixarei aqui esta um pouco de poluição, mas a gente vai trabalhar para não ter que escrever normalmente. Vamos lá. E tem A. Por consistir em tratado de direitos humanos firmados antes de 88, mas promulgado internamente pelo Brasil somente em 92, um tratado em questão atrair incidência do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, razão pela qual as normas protetivas nele previstas ostentam caráter superlegal. Vem aqui comigo. Pacto de São José da Costa Rica, ele é originariamente quando? 69, né? Ratificado em 78, aprovado pelo governo brasileiro quando? Em 92, fruto da Organização dos Estados Americanos, que foi criada em 1948, embora seu funcionamento se iniciar em 1951. Como é um tratado internacional, mas que versa sobre direitos humanos, pode gerar dúvida se o rito estabeleceria o do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º. A gente vai ver o ano de incorporação, que é 92. Portanto, o anterior à emenda constitucional 45 de 2004, portanto, estará sendo subordinado ao rito do parágrafo 2º, fazendo com que não tenha status de emenda constitucional, mas de caráter supra legal. Portanto, o que a gente vê aqui é que o item A é o item correto, não precisa sequer ler os outros, embora você saiba que lendo você vai aprender muito mais, mas já está aí no item A. Está ok? Nós tínhamos aí o item A, B, C, D e E. Considerando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é correto afirmar que, olha o item A, permite a escravidão, não falso, vem para mim, olha qual é a vedação que nós temos lá no artigo 6º, aqui, a vedação à escravidão, assim como ao tráfico de escravos e de mulheres, então, por favor, está falso. Item B, o Brasil não é signatário, falso, você vem para cá, olha aqui, quando é que o Brasil incorpora, né, ano de 1992, através do tratado de 678-92, durante o governo Itamar Franco. C, não trata de delitos ou de direitos políticos, falso, você vai ver que nós falamos de direitos civis e políticos, portanto, também dos direitos políticos, né, D, estabelece que o direito à reunião não se submete a qualquer restrição, falso também, o direito à reunião, ele vai ter determinadas restrições, como nós vimos agora há pouco, e é a pena de morte que não pode ser estabelecida nos estados em que tenha sido abolida. Veda a pena de morte? Não. Mas ela não pode o quê? Ser reestabelecida. E o que isso está onde? Está lá no artigo 4, um doce, não o mais importante dessa parte introdutória, no que tange a quê? A. Vida. Tal quem? No que tange a? A. Vida. Portanto, a resposta é correta. O item E é de escola. Próxima. Para a proteção dos direitos humanos, o instrumento de maior importância no sistema americano é a Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em 1969, também denominada de Pacto de São José da Costa Rica. No âmbito dos direitos protegidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar, item A. No que se refere ao direito de liberdade pessoal, a Convenção Americana de Direitos Humanos autoriza a prisão civil por dívida. Opa, Newton, pera ainda. Artigo 7, inciso ou parágrafo da forma que você queria chamar 7. Veda a prisão civil por dívida, já que ela não está expressa. Só se fala da inadimplência de obrigação alimentar, portanto, o item A é falso. B, a lei não deve proibir propaganda a favor da guerra, o não deixa o item falso, deve proibir. Você vai ver que nem sempre aquilo que você chama de direito a não ser censurado será absoluto, portanto, o item B é falso. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e expressão. Esse direito não compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações ideias de natureza política. Não compreende? Pelo amor de Deus. Olha onde é que a gente vai encontrar. Bem aqui, no artigo 13, na liberdade de pensamento e expressão. Pode ir lá, que você vai ver que compreende. Entender. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem apenas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade derente ao ser humano. Resposta correta, item D, na extensão do que nós falamos que é o artigo 4º, que é o artigo 5º, no que tange a integridade pessoal. Portanto, resposta correta, item D, de dado pessoal. Já estamos extrapolando o tempo. Tudo de bom. Alfarta no força. E até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.